uma bolinha outra bolinha certo aí esse vai ser nosso esboço vou juntar aqui com a linha curva e vou jogar uma linha curva para fora e fazer o sorrisinho dele aqui ó linha curva para fora faço a boquinha do personagem a linguinha aqui eu vou juntar com outra linha curva onde eu fiz o meu retângulo deixando espaço e vou contornar por fora beleza ó e aqui eu vou fazer mais uma linha curva as narinas e agora eu venho e bem no ápice assim do círculo ó eu faço o olhinho do personagem tá ele fica estranho assim mesmo porque o que vai dar o ar do personagem essas peninhas e esse contorno que eu vou dar por fora a sobrancelha duas peninhas e um contorno que eu vou dar por fora e aqui vou fazer o topetinho dele de pena vou marcar aqui e ó você vai ter o pato donald ok e não muito difícil certo dá para você desenhar através desse desenho de construção a gente vai fazer a ideia de outros personagens beleza como por exemplo ó seguir o mesmo esquema tá ó ó bolinha bolinha só que o que que eu vou fazer aqui subir uma linha aqui ó ó você vai ter mais ou menos o formato de um rosto de um rosto aí ó certo e através disso você vai começar a desenhar ó veja bem vou fazer um olhinho posso até dar uma apertada nesse olhinho assim ó para fazer um super herói vou fazer um narizinho sempre vou dar aquela medida 1 2 3 certo ó vou trazer aqui puxar para baixo trazer aqui puxar para baixo fazer uma boca bem séria aqui ó e aqui perto do nariz umas linhas de expressão assim aqui vou fazer mais uma marquinha ó lá e vou juntar fazer uma marquinha vou juntar certo marco aqui marco aqui aí ó onde a orelhinha dele aqui ó eu vou cortar um pouquinho e vou subir subir trouxe direto certo da de trás da orelhinha eu puxo o pescoço do personagem olha lá faça o trapézio e algumas linhas embaixo através do pato donald você tem o batula ok então assim estamos fazendo variação se eu sei desenhar isso eu sei desenhar isso ok vamos lá de novo vamos fazer mais um vamos buscar um super herói de outra de outra empresa ó círculo mais uma vez divido ao meio mais uma vez faço um retângulo fiz o retângulo dois triângulos fiz os dois triângulos duas bolinhas mesmo esqueminha certo vou juntar eu juntei dos dois lados agora faço uma linha para os olhos mesmo esqueminha da linha para os olhos tá meço um olhinho faz primeiro um olhinho aqui ó então eu venho aqui passo aqui passo aqui certo faço outro olhinho vamos fazer assim um olhinho da sobrancelha aqui assim aí por dentro eu vou cortar né fazer mesmo esqueminha do batman para não ficar muito fora ó abro aqui abro aqui aí a gente muda algumas coisas né deixa o lábio maior certo eu vou abrir aqui abri aqui beleza ó aonde a orelha eu vou jogar a asinha aqui ó dá uma subidinha a mais para deixar o capacete aqui e aí você tem assim olha o capitão américa né ó por trás da orelha certo a gente vai ter tudo isso daqui o que eu quero que você entenda com isso é que se você consegue os desenhos simples que você acha simples você vai conseguir desenhar os desenhos mais complexos entende então todo o processo depende do seu treinamento com esses personagens primeiro então vamos fazer uns exercícios eu preciso que sempre você desenhe a tabela para aumentar suas habilidades eu preciso que sempre que você termine a tabela você faça desenhos de construção dos personagens pelo menos cinco desenhos de cada e aí você use sua criatividade para desenhar e encontrar personagens que sejam parecidos com o personagem primário com a sua matriz que são esses personagens aqui entendeu então eu preciso que você faça mais três desenhos três desenhos certo é eu preciso que você faça mais três desenhos e meu deus eu preciso que você faça mais três desenhos é autorais seus mas que use essas formas geométricas que é o Mickey e o Donald beleza então a gente se vê na próxima videoaula tchau tchau